Olá, meu nome é Márcio Gonçalves, sou ilustrador e essa é mais uma Updica de Illustrator. Hoje falaremos um pouco mais sobre Pathfinders, mais especificamente sobre Compound Paths. Vamos imaginar que todos os retângulos amarelos serão uma máscara para a imagem que está ao fundo. Para isso, selecionaremos todos eles, utilizaremos o comando Unite, faremos a seleção da imagem em conjunto destes retângulos e acessaremos o menu Object, Clipping Mask, Make. A máscara não dará certo, pois o resultado deste comando Unite, que utilizamos no painel Pathfinder, é um grupo. Grupos não podem ser elementos como máscaras, portanto, precisaremos utilizar um outro recurso dentro de Pathfinder. Para isso, devemos desfazer esta ação, selecionar novamente todos os retângulos amarelos e mais uma vez utilizar o comando Unite, porém, desta vez pressionando a tecla Alt. Reparem que agora não é gerado um novo grupo, e sim um Compound Shape. Este Compound Shape é um elemento que espera uma confirmação, porém, enquanto estivermos trabalhando com ele, o resultado ainda não é o final. Podemos ainda movimentar os elementos que ali estão, de forma individual. Caso estejamos certo sobre o posicionamento dos elementos dentro de Compound Shape, basta clicar no botão Expandir, ou Expand, do painel Pathfinder. E todos os objetos ali serão transformados em uma única estrutura. A grande vantagem, neste caso, é que elementos que não estão sobrepostos, se transformarão em um único vetor, com a utilização do comando Unite. Dessa forma, podemos selecionar este vetor, a imagem, e aí sim aplicar a máscara através do menu Object, Clipping Mask, Make. Reparem, a máscara agora foi bem sucedida, sendo que o objeto máscara é um Compound Path, e o objeto mascarado é uma imagem linkada. Essa foi mais uma Updica de Illustrator. Espero que tenham gostado. Até a próxima!